TBC Notícias, primeira edição, está de volta, uma hora e quatro minutos. Está errado esse horário aí, meu Brasil? Uma hora? Como que pode ser uma hora? Então o jornal já acabou, meio dia, meio dia e quatro minutos. É, gato tirou os negócios loucos. Ó, a gente falou agora sobre as obras que vão acontecer ali na Rua 90, a trincheira e toda aquela confusão. Quem está ao vivo para conversar com a gente, explicar realmente como é que vai ser, quando será finalizada, é a nossa querida Carlinha. Carla Lacerda, que antes, Carla, deixa eu mandar um beijo para a sua tia, deixa eu achar o nome dela aqui, que assiste a gente todo dia. É a Tia Ni, Cleoni Reis, Póvoa do Nascimento. Tia Ni, beijo para você, meu bem, obrigado pelo carinho sempre. Vai, Carlinha, é com você. Bom dia, Túlio, é isso mesmo, viu? A Tia Ni te assiste sempre e adora quando você me chama aqui ao vivo. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho da situação aqui. As obras começaram no cruzamento das avenidas 90 e 136 e o telespectador tem que ficar ligado, principalmente quem anda por essa região. A gente vai pegar todos os detalhes agora com o titular da Secretaria Municipal de Trânsito, Fernando Santana. Secretário, a primeira parte de intervenção da SMT, o que já está acontecendo hoje? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, nós já estamos aqui interditando a 90, parte da 90, desviando esse fluxo já pelas laterais, tanto no sentido norte-sul como no sentido sul-norte. E essa interdição, ela vai se estender ainda mais, a 90. Ali será interditada a 90 com a 115, para quem estiver trafegando no sentido sul-norte, ou seja, do terminal Isidora ao centro de Goiânia, vai entrar pela 115, que vai ser uma via de pista única, de sentido único também, vai ser transformada em sentido único. Hoje é duplo, essa 115, ela vai nesse sentido único até a 114. Ali, nesse trecho, a pessoa tem as opções de virar, pegar a 136, de pegar a 88 e atingir a Praça do Cruzeiro, que vai ser, sem dúvida alguma, a melhor opção para quem está nesse sentido. E no sentido contrário, que é vindo do centro ao terminal Isidora, a pessoa na Praça do Cruzeiro vai entrar pela 89, pegar a 132, logo em seguida vira à esquerda, pegando a 136, depois a 135, e vem margeando a 90, e retorna também na altura da 115, pegando a 90 novamente e seguindo até o terminal Isidora. Então, são intervenções que serão feitas para garantir uma maior segurança a todos que estão circulando por essa região e também para dar segurança à execução da obra. Aos moradores aqui do setor sul, aos comerciantes, vai ser permitido trafegar em algum trecho que os outros carros não poderão? É, nós teremos aqui pela 90, um trecho que vai ser para acesso local apenas, que é exatamente da Praça do Cruzeiro até aqui nesse cruzamento com a 136, né, nesse sentido norte-sul e sentido sul-norte, e também da 136 até a 115 nos dois sentidos para o acesso local apenas. Com isso, nós vamos diminuir e reduzir muito esse cruzamento que tem aqui hoje com a 136, com a 90, fazendo com que a 136 tenha uma normalidade no seu fluxo, de tal forma que quem estiver chegando em Goiânia, né, por essa região, sempre vindo aqui pela 136, vai entrar em Goiânia sem problema algum. Agora, em relação aos passageiros de ônibus, eles também têm que ficar atentos aí às linhas que normalmente passam por aqui? Tem que ficar porque a CMTC, né, estará estabelecendo também nesse circuito, aonde está circulando, os pontos de ônibus, né, que as pessoas deverão estar ali para quem estiver utilizando o transporte coletivo. Então é preciso que a pessoa realmente se atende com isso para que ela não perca o seu ponto na hora de descer ou na hora de realmente estar tomando ônibus para estar usando o transporte coletivo. Secretário, a gente sabe que toda obra começa, claro, com um pouco de transtorno, são mudanças até na rotina dos goianienses. Mas qual que é o grande benefício que essa obra vai proporcionar quando ela for finalizada em novembro? Essa trincheira vai possibilitar o que de melhor para o goianiense? São inúmeros os benefícios, né, é preciso que a sociedade entenda que obras como essa, outras também, deverão ter início em Goiânia. O início realmente vem o transtorno, a primeira semana as pessoas às vezes ficam chateadas, mas é preciso que a pessoa entenda que o cidadão tem que fazer a parte dele também, né. O prefeito Iris toma as decisões, são decisões sábias e acertadas pela nossa cidade. Obra como essa vai garantir um fluxo muito bom, principalmente no transporte coletivo, que hoje é uma luta do prefeito, é uma prioridade para ele, para transformar realmente o transporte coletivo, levá-lo à altura do que a cidade merece, isso aqui vai garantir, você viu, o BRT vai passar por aqui sem ter interrupção, né, para isso que está sendo feita essa trincheira, e obviamente isso vai garantir uma melhor fluidez também nos dois sentidos, não só no sentido norte-sul da cidade, como do leste-oeste. Então a sociedade tem que participar e precisa de viver isso juntamente com a prefeitura, porque na verdade é um grande benefício. No início vem o transtorno, mas depois as obras ficam e ficam trazendo um grande benefício para a cidade. Os horários de pico, então, engarrafamento após a obra, a tendência é que não ocorra como a gente, às vezes, presencia. Quem pega essa região aqui por volta das seis horas da tarde, demora um pouquinho mais para chegar em casa. É, no início sim, né, mas nós estaremos presentes, a SMT vai estar presente aqui agora, principalmente nessa primeira semana, nós estaremos presentes em sete pontos aqui dessa região, né, a 115 com a 90, na 115 com a 136, com a 88, 115 com a 114, né, aqui na altura da 132, e aqui nesse ponto também, né, que é o ponto de maior concentração de veículos, nós estaremos monitorando para garantir a todos que tenham uma mobilidade ainda aceitável. É evidente que não é a ideal, não será a ideal, mas é aceitável, né, estaremos circulando, né, ninguém vai ficar perdendo aí tempo em travamento de trânsito, vai ter que ter uma velocidade reduzida, é evidente, mas isso tudo vai para garantir a segurança de todos que por aqui circulam. Muito obrigada, a gente acabou de conversar com o titular da Secretaria Municipal de Trânsito, passando aí todas as informações para os nossos telespectadores sobre o trânsito aqui da região, viu, Túlia, com você no estúdio. Obrigado, Carlinha, bom trabalho para você, agradeça, o nosso grande amigo secretário sempre está nos concedendo entrevista, a gente espera de verdade que funcione, porque tem um horário ali que você não vai nem para frente nem para trás, o negócio é complicado lá.